Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dinâmica aqui no canal E hoje nós vamos falar sobre perfeição e excelência Pois é, e você só vai precisar de uma folha pra essa dinâmica Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pra dinâmica O desafio de hoje é a gente vai ter que dobrar essa folha, né, sete vezes, sim Mas não é simplesmente fazer assim, ah, só sete dobras nessa folha Então eu vou fazer assim, não, não É, aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente tem que dobrar essa folha E temos que conseguir fazer sete dobras, sete vezes no caso, né Então vamos lá Primeiro a gente tem que dobrar a folha aqui no meio Ou seja, uma dobra já foi feita Agora vamos ir pra segunda dobra Terceira dobra Quarta dobra Quinta dobra Ih, meu Deus do céu Sexta dobra E agora a sétima Será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar pra fazer a sétima dobra A sétima dobra, ela não ficou uma dobra perfeita Olha só, gente, a sétima dobra, ela não ficou uma dobra muito perfeitinha, né Ela ficou meio encurvada, mas enfim, foi o que deu pra fazer É, e hoje nós vamos falar sobre perfeição e excelência Como nós vimos aqui, não conseguimos fazer uma dobra perfeita E hoje em dia nós podemos ver muito as pessoas falando sobre querer atingir, alcançar a perfeição Querer, né, chegar num nível E talvez você esteja me perguntando Fernanda, mas é errado querer buscar a perfeição E eu vou te fazer uma outra pergunta por cima dessa Será que nós, como humanos, como pecadores, como pessoas imperfeitas Vamos conseguir alcançar a perfeição? Queremos até mesmo tentar alcançar a perfeição na obra de Deus O nosso ministério, se você canta, você muitas vezes vai pensar e querer alcançar a perfeição no canto Se você é uma pessoa que toca, vai querer alcançar a perfeição Tocando, dando ali o seu máximo E muitas vezes nós queremos tanto alcançar a perfeição Que ficamos sobrecarregados E que venha uma pressão muito grande em nós, né Porque nós somos pessoas humanas e jamais vamos conseguir alcançar a perfeição Talvez você esteja querendo fazer a obra do Senhor o mais perfeito possível E muitas vezes se frustra Ou porque acontece algo de errado Ou porque algo não correu da maneira como nós queríamos Mas que nós não venhamos procurar a perfeição Mas que nós venhamos procurar fazer as coisas com excelência Fazer as coisas com excelência é diferente de querer fazer as coisas com perfeição Apenas o nosso Deus, que é santo Ele é um Deus perfeito Ele é um Deus que todas as suas obras são obras perfeitas Não é? Mas nós podemos procurar fazer as coisas com excelência Dando o nosso melhor Se você toca, então que você venha procurar dar o seu melhor Pegar as músicas de domingo do melhor jeito possível Pra chegar lá e pra você dar o seu melhor pra Cristo Por mais difícil que seja Por mais que venhamos ter limitações Mas quando nós queremos atingir a excelência Erramos, ok? É normal errarmos É não errarmos Nossa natureza, ela erra Somos pessoas falhas Que erramos Procurar a excelência É por exemplo Se você canta Então você vai procurar Ganhar mais conhecimento nessa área do canto Isso é procurar fazer com excelência as coisas de Deus A pessoa que gosta de desenhar Você vai adquirir novas técnicas É pra você fazer tudo com excelência Se você prega Se você prega, quer entrar em um seminário teológico Esse versículo só nos mostra o quão pecadores nós somos E o quão falhos nós somos Aqui essa palavra carece e desnecessita Nós somos pessoas tão falhas que precisamos da glória de Deus Então se nós que somos pessoas pecadoras falhas Por que nós vamos querer alcançar a perfeição? Sendo que nós necessitamos da glória de Deus Então que nós não venhamos procurar a perfeição Mas sim fazer tudo com excelência Amém? Gente, essa foi a dinâmica Eu espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as outras pessoas E até a próxima dinâmica Um grande beijo e tchau, tchau